Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Vira! Vá para cima! Vá para cima! Joga! Vá para cima! Onde, João? Isso, João! Isso é dilema! Costa! Vem, João! Fala, hein! O que é isso? Outro avião! Outro avião! O meu chaves é um trabalho do Caralho, uma equipa muito boa. Vai para a baliza, vai para a baliza, vai! Não, Leite! Anda, João! Anda! Anda! De novo! A baliza! A baliza! A baliza! A baliza! Primeira bola! Ganha! Transição, transição! Andesvão, 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 andesvão! Eita! Eita! Isso! Não! Para de jogo! Para de jogo, ô bumbus! Eita! 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 Segura! Segura! Está para cima dele, caralho! Sleira! Sleira! Para de jogo! Ángelo, é! Tem que sair! Para de jogo! Para de jogo! Para de jogo! Eita! Marca! Altário de merda! Sol! Sol! Basta o quê? Basta o quê? Joga! Para quê, Rosló? Anda, anda, ganha! Isso! Anda, pirou quem gosta! Joga! Joga! Joga rápido! Vai-te agora, Solzinho! Basta, Solzinho! Vai para dentro! Isso! Anda, vai-me a tirar! Acelera! Caralho! Acelera! 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 Não, não, não. 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 Não, não, não.